Fala pessoal, Paulo Gunnar. Estou aqui mais uma vez para trazer um conteúdo para vocês de qualidade. Conteúdo que pode transformar o jogo de vocês. O último vídeo que eu fiz foi falando sobre Precel, sobre as vantagens de Precel e por que eu utilizo Precel e por que eu prefiro Precel ao invés de anunciar direto para a estrutura do produtor. E esse vídeo gerou uma comoção muito grande. Muitas pessoas questionando por que, pessoas foram no meu Instagram para me questionar. Eu percebi que ficou faltando algumas pontas para eu fechar, para explicar para vocês quando o Precel e quando a estrutura própria. Eu já fiz vendas assim, desse jeito, que é anunciar direto para o produtor. É um caminho comum, principalmente para quem está iniciando. Então, eu vou te falar aqui e vou mostrar o jeito certo de fazer. O jeito certo de fazer um anúncio para a estrutura do produtor. Quando fazer, o jeito certo de fazer. Então, você acompanha esse vídeo que eu vou te levar para um caminho que você vai fazer algo que você está fazendo sem pensar, você vai fazer com consciência a partir de hoje. Beleza? Então, continua nesse vídeo. Antes de eu entrar no conteúdo, eu vou pedir para você seguir o meu canal e curtir o vídeo. Porque é o pagamento que você está me dando por esse conteúdo. Não precisa me dar dinheiro, não precisa me dar nada. Só dá um like nesse vídeo que você está me ajudando bastante. Porque o YouTube distribui mais o vídeo quando ele vê que tem interesse, que as pessoas estão curtindo. Até se você não gostar, você pode comentar também que você não gostou. Ou então, você pode dar dislike no vídeo. Porque isso é importante para mim. Não é só o like. É a interação de vocês. Entendeu? Então, eu peço. Dá like, dá dislike. Mas participa desse vídeo. Se tiver dúvida, comenta que eu vou te ajudar. E só mais uma coisa que eu não estou pedindo nos meus vídeos, mas a partir de hoje eu vou começar a pedir, é que você vá lá no meu Instagram. Pesquisa no Instagram Paulo Gunnar. Ou então, clica no link que eu deixo na descrição sempre do meu Instagram e me segue lá. Interage comigo. Eu boto caixinha. Boto o resultado meu. Boto o resultado de alunos lá. Então, se você quiser saber mais sobre esse mercado, quiser conversar, me segue no Instagram. E agora, vamos para o conteúdo. Eu deixei aqui esse documento do Google, né? Com algumas anotações. Porque não tem muita coisa para falar. Isso aqui é um resumo de tudo, tá? E eu vou mostrar na prática lá como a gente vai fazer isso. Primeira coisa. Qual é a vantagem? As vantagens, na verdade. Que eu consigo ver. Rapidez para teste. É algo interessantíssimo. Você não precisa montar uma estrutura. Toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa, eu monto uma estrutura. Hoje em dia, eu tenho uma velocidade maior para montar essa estrutura. Mas no começo, eu demorava muito para criar um site. Aqui não. Você pegou o link, jogou, testou, vendeu ou não vendeu. Você para. Descarta o produto. Vai para o próximo. Então, é rapidez no teste. Isso é imprescindível no marketing digital. Marketing digital, ele evolui muito rápido. O produto começa e para de vender de um dia para o outro. Então, você tem que estar sempre com velocidade. Você não pode parar para pensar muito tempo que você perde uma onda e poderia ser a onda que ia mudar seu jogo. Então, isso aqui é um ponto positivo de se anunciar essa estrutura. E o outro ponto positivo é a economia, que é o principal argumento, eu acho. Os afiliados que trabalham, que são defensores disso, geralmente, esse é o argumento que me fala. Não tenho dinheiro para montar a estrutura. Ah, tem um outro também que as pessoas falam muito que é, eu não vou saber criar um site. Mas isso aí, eu acho que é bobeira, porque é muito fácil. Muito fácil mesmo, tá? No meu curso, por exemplo, eu mostro passo a passo, desde a compra do domínio até a criação da Precel. É uma sequência bem intuitiva, bem tranquila de fazer, tá? Claro, seguindo o passo a passo. Mas até por conta própria, eu não considero que seja tão difícil, tá? Tem muito tutorial no YouTube, tem outro jeito que você pode fazer. Por isso que eu nem coloquei aqui. Mas tem muita gente que fala, economia, isso aqui eu entendo, pessoa que está iniciando, estou sem dinheiro, não sei se vai dar certo. Então, a pessoa quer economizar. Apesar de ser barato, R$150, R$200 por ano, para muitas pessoas pode não ser barato. Então, tudo bem, economia de recursos. Agora, se é por questão de dizer que não consegue criar um site, eu acho que é bobeira. Porque com alguns dois ou três tutorial no YouTube, você monta um site ótimo, nível top. Essas aqui eu considero as vantagens. Economia de dinheiro e rapidez de teste. São pontos interessantíssimos para você levar em conta para você decidir que vai nascer a estrutura própria. Mas quais são as desvantagens? Eu tenho que falar das desvantagens também. A desvantagem, a primeira, concorrência com os outros afiliados pelo mesmo URL. E quando eu falo aqui, eu estou falando da rede de pesquisa. Display é outra coisa. YouTube é outra coisa. Eu estou falando da rede de pesquisas, que é o carro-chefe, é o principal lugar que eu anuncio. Então, o primeiro aqui, concorrência com os outros afiliados pelo mesmo URL. É um ponto negativo. Na rede de pesquisas, o Google, ele só permite que o URL apareça uma vez por impressão. Ele não vai deixar o mesmo site aparecer duas, três vezes, porque tem três pessoas anunciando para o mesmo lugar. Ele só deixa aparecer uma vez. Então, o que vai acontecer com isso aqui? O seu anúncio vai imprimir menos do que poderia. Vai receber menos cliques do que poderia. E fora isso, geralmente, quem chegou primeiro com aquele domínio, que deve ser o produtor, leva vantagem no leilão para aparecer. Quem chegou primeiro, pode ser outro afiliado. Leva vantagem em detrimento dos outros. Mas o pior é isso aqui. As impressões e os cliques vão ser divididos pelos afiliados que estão usando o mesmo link. Se tiver dez afiliados usando o mesmo URL, do mesmo produto, as impressões vão ser divididas entre essas dez pessoas. E isso diminui muito o potencial de tráfego no seu site e de vendas, óbvio. Então, é uma desvantagem. Outra desvantagem é o risco de suspensão por infração do produtor. Porque, lembra, a página que você está mandando não é sua. Vamos supor que você começou um anúncio legal, a página está top, passou dois dias do seu anúncio, o produtor resolve alterar a headline da página. Aí ele trocou e colocou ali uma promessa absurda. Emagreça mil quilos em um dia. Você não fez aquela alteração, você não viu que a alteração foi feita, mas o Google viu e te suspendeu, porque é você que está anunciando. Você levou a suspensão. Então, existe esse risco do produtor fazer alterações na página e vai ser suspensão por fraude do sistema, tá? Porque você mandar uma página para aprovação e depois fazer alterações cruciais na página pode ser considerada fraude no sistema, porque você está burlando o sistema do Google de análise. Então, cai por isso. Terceiro problema, que é o mais comum, é esse aqui, ó. Soft malicioso. Soft malicioso, tirando a Hotmart, a maioria dos sites de afiliado, que afiliação, o link deles cai por software malicioso. Isso aqui é fácil de ser contornado e mostrar como se faz, mas é um ponto negativo, tá? Então, só esse. Eu acho que fica ali equilibrado os pontos positivos e pontos negativos e isso depende tudo do seu momento. Se você está iniciando, você está nesse momento de que eu quero conhecer o mercado, eu quero testar. Vai ser vontade para você fazer isso aqui, ó. Por quê? Você tem rapidez no teste e vai gastar menos. Agora, se você já está fazendo vendas e quer evoluir, é o momento de você pensar em ter a sua estrutura. Então, essa que era a correção que eu queria fazer. Não é correção, eu queria fazer esse acréscimo. Então, existem momentos. Talvez esse momento seja de anunciar direto para a estrutura do produtor. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você deve fazer isso para não ser suspenso, para não ter maiores problemas, beleza? Eu já deixei aberto aqui a Clickbank e a Hotmart. Eu só vou abrir o Google Ads aqui para mostrar na prática, tá? Bom, eu estou aqui na minha conta da gringa, tá? É uma das contas que eu tenho. Hoje em dia é 31, né? Já teve três cliques. Você vê que uma das principais estratégias é essa aqui, ó. Achar produtos com baixa conversão. 11 pressões, eu levei três cliques. E saiu uma venda, tá? Eu vou até botar aqui em algum lugar essa venda. Você bota aqui em algum lugar da tela. Saiu uma venda até esse horário, tá? Não sei se vai sair mais ao longo do dia. 11 impressões, de 11 impressões, três pessoas clicaram no meu link. E dessas três pessoas, uma comprou. Esse é o poder de você escolher um produto com baixa concorrência, tá? E é isso que eu ensino principalmente no meu curso. Se você ainda não é aluno, mais uma vez você tem a chance de fazer parte dessa tendência, tá? Você vai aprender a fazer isso. Mas eu só entrei aqui nessa conta, não foi para te mostrar a campanha, não. Foi para te mostrar sobre o anúncio. Eu vou entrar aqui e vou criar um anúncio. Então, eu cheguei aqui no momento agora da criação do anúncio. Esse aqui é um momento crucial para quem está anunciando direto ou para quem está usando estrutura própria. Para quem está anunciando estrutura própria, é só colocar aqui o URL. Então, é resolvido. Botou o URL da página que você criou, não tem mais nada o que fazer. Agora, quem está mandando para a estrutura de outra pessoa, tem um jeito de fazer, tá? E eu vou fazendo aqui e explicando. Primeira coisa, a Hotmart, ela é a menos problemática de todas para fazer esse procedimento. Não sei por que o link dela não dá problema no Google Ads. Eu vou aqui na Hotmart para mostrar. Eu escolhi aqui um produto aleatório. Não é uma recomendação de produto para anunciar. Eu escolhi, na verdade, esse aqui é o primeiro que tinha da Gringo em Graus e tinha aceitado a minha filiação. O primeiro eu não tinha aceitado ainda. O segundo foi esse aqui que aceitou. Mas nem sei do que se trata, tá? Só me afilii para que eu me afilii em tudo mesmo. Aqui, na hora que você chegar no seu produto, você escolheu o seu produto, você vai em ver, link de divulgação. Você vai ver como é que é simples, tá? Você agora tem que cumprir três etapas. Primeira coisa, você clica aqui em visualizar a página, tá vendo? Essa aqui é a página de vendas e esse aqui é o meu link de afiliado. Você vai aqui embaixo e botar visualizar página. Já vai abrir uma página com o meu link de afiliado, tá vendo? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que analisar a página deles. Isso aqui é uma página bem tranquila, bem sem graça até, tá? Ele deve ter outras páginas melhores. Você vê que não tem muita informação. Deixa eu olhar aqui se tem outras páginas. Ah, ele trabalha pelo jeito com lançamentos. Mas você ignora isso. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você abre a página e vai analisar se ela tem problemas. Por exemplo, plugin que não deixa fechar. Primeira coisa, é bom conferir. Se tem aquele plugin que não deixa fechar. Se tem aquele botãozinho que não deixa voltar, que é plugin também. E se ele tem coisas problemáticas na página que são contra as regras. Por exemplo, promessas exageradas demais. O Google tem uma tolerância maior do que o Facebook. Mas mesmo assim, tem um limite. Por exemplo, coisas que são muito exageradas, pode ser, nem sempre, pode ser que dê reprovação do anúncio. O Google, como eu te falei, ele é muito tolerante. Só que, às vezes, reprova. Tipo, de cada 10, talvez duas vezes reprove por uma promessa exagerada. Não é comum, tá? O Google é bem tranquilo. Agora, se for algum nicho mais pesado, tipo nicho adulto, tem coisas que são expressamente proibidas. Como imagens pornográficas, que tem alguns tipos de produtos. A gente sabe que tem produtos adultos. A gente tem aquelas imagens mais pornográficas. Que é proibido pelo Google ler a regra de nicho adulto, porque tem as proibições, tem as limitações. A primeira coisa que você tem que fazer, que ele vai passar pra você, é analisar a página. Antes de fazer aquele passo a passo do anúncio, tá? Analisa a página pra ver se você pode colocar ela sem ter problemas. Essa aqui é quase uma precial. Só tá falando o que tem no curso, tá? Porque é um lançamento. Mas a ideia é você analisar páginas. Analisou? Passou? Você vai pegar esse link aqui de cima, que é o RL final. Tá vendo esse link aqui? Que abriu do meu link de afiliado. Você confere isso aqui, ó. Confere se esse código no final é o mesmo código seu. Aqui, ó. Mesmo código de afiliado. No meu caso é. Então é esse link aqui que eu quero pegar. O link URL final. Pronto, tá aqui, ó. O finalzinho do link é minha referência de afiliado. Se você colocar só isso aqui e você vai receber essa comissão, depende da plataforma que você tá anunciando, tá? Eu sei que tem plataformas que só com código no... Sem o link de afiliado, você consegue receber a comissão. No caso da Hotmart, eu acho difícil, tá? Enfim, você botou aqui o RL final. Vamos voltar na Hotmart. E agora tem que pegar esse link aqui, ó. Que é o mesmo link que levou para o RL final. Vamos copiar isso aqui. Coloquei aqui o RL final. Agora tem que colocar o meu link de afiliado. Por que eu tenho que colocar o link de afiliado? Porque é ele que marca o cookie no dispositivo da pessoa. E eu vou te explicar agora como funciona esse sistema. Vamos lá pra baixo. Ó, você tem que procurar isso aqui, ó. Opções de URL de anúncio. Aqui em modelo de acompanhamento, você joga o link de afiliado. Esse modelo de acompanhamento, ele não é pra colocar link de afiliado. Pra que que serve o modelo de acompanhamento? Olha o exemplo aqui que tá dando aqui embaixo, ó. Olha o que que tá dando aqui. É o que que é isso? É tracking, é pra traquear. É pra saber assim, do anúncio tal, da palavra-chave tal, saiu a venda. Isso aqui é pro produtor traquear. Isso aqui que a gente tá fazendo é gambiar. Então, isso aqui não foi feito pra isso. É feito pra produtor acompanhar o traqueamento. E olha aqui, olha que interessante. Como é que funciona então isso aqui? Se você pegar seu link de afiliado e jogar lá em cima, jogar aqui, ó, no URL final, o seu anúncio vai ser reprovado. Não vai? Porque o Google não permite redirecionamento. Que é sair de um link, hotmart.com e vai pra outro, que é seminários online. Não permite. É proibido. Só que se você jogar aqui embaixo, ele permite. Por quê? Porque não vai alterar o caminho que o cliente tá fazendo. O cliente, quando ele clicar no seu anúncio, ele vai direto, ele não vai passar, ele vai direto pra esse site aqui. Pra que que serve o lado de baixo então? Ao mesmo tempo que o cliente tá indo, primeiro ele vai. O Google, ele dá preferência a esse URL aqui. Ele vai direto pra cá, na velocidade, mais rápido que conseguir, tá? Depois que o cliente já chegou no seu site, que o Google vai lá e ativa, é coisa de segundos, tá? Mas ele vai e ativa o seu link de afiliado. Então é depois que o cara já clicou. E nesse caminho tem o risco de não ser marcado o seu cookie, tá? Tem o risco. Porque o URL de acompanhamento é secundário. Ele só acontece depois que o cliente já saiu e já até chegou no site. Então secundariamente, ele vai ativar o seu link de afiliado. Funciona, você consegue vendas, mas tem o risco. Tem que saber os riscos, tá? Então, mas tá aqui, ó. Você colocou o URL final, colocou o modelo de acompanhamento. Se a pessoa clicar aqui, 98% de chance de marcar a venda pra você. Hotmart é tranquilo. Você fez isso, acabou. Agora, bribe, monetize, bomba gringa, clickbank. A maioria das plataformas, o Google reprova por algum motivo como software malicioso. Eu não sei porquê. A Hotmart tem o link bom que passa. Quando acontece isso do link ser reprovado, como é que você faz? Vamos apagar. Hotmart, você viu como é que é fácil, tá? Vamos apagar lá também o modelo de acompanhamento. Pronto, apagamos o modelo de acompanhamento. Agora, a gente vai mostrar na Clickbank. Eu não vou mostrar em todas as plataformas porque são dezenas, tá? Eu escolhi essas duas porque são a Hotmart, a maior da América Latina, aqui da nossa região. E a Clickbank é a maior da América, do Norte. Bom, voltamos aqui pra cima, pra parte inicial. Agora, a gente vai lá na Clickbank. De novo, eu não escolhi produto. É o primeiro aqui da Clickbank. Eu vou escolher ele pra essa aula. Bom, nickname, eu vou colocar o meu nickname. Pego o narça, coloca o seu, é óbvio. E criar a Hopinink. Então, esse aqui é o meu nickname de afiliado. Qual é o procedimento padrão? Copia. Vamos abrir aqui, ó. Ó, tá vendo? Já tá abrindo aqui, ó. Mas você vê que fica com o meu hopinink, ó. Pego o narça. Então, esse aqui é o URL final. Eu vou copiar. Espera terminar de carregar a página aqui. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é avaliar a página. Eu sempre faço isso, tá? Eu vejo isso aqui, ó. Ó, ele não me impediu de fechar, tá vendo? Ele abriu pop-up, mas não é pop-up invasivo. Ele só me deu um tipo, tentou me pegar aqui com argumentos. Eu nem sei o que tá escrito aqui. Mas ele não me pediu. Tem pop-up que você não consegue fechar quando o pop-up abre. Esse pop-up que é proibido, tá? Esse pop-up que é tentando te convencer, não tem problema nenhum. Agora, quando ele te atrapalha de fechar, quando você tem que fechar aqui primeiro pra depois fechar aqui, aí dá problema. Então, a página, tranquila, né? Tem que ver o assunto também. Bom, a página só tem VSL, então é de boa. Então, ela passa tranquilo. Não tem outros elementos. Então, avalia a página. A página passou, tá? Tem que avaliar a página antes. Então, eu vou copiar essa URL final. Mesmo procedimento da Hotmart, que é o que tem o Pegunar no final. Agora, a gente vai na Clickbank e vamos pegar o nosso Hoplink, ó. Tá aqui, que é o link de afiliado. Vamos copiar. E ele vai aonde? Ele tem que ir aqui, ó. No mesmo lugar, que é no modelo de acompanhamento, lá embaixo. Só que esse, como eu falei, a Clickbank, Bripe, Monetize, a maioria das plataformas... Bom, se você pegar e simplesmente jogar o modelo de acompanhamento aqui, ó. O que vai acontecer? Seu anúncio vai ser reprovado. Por que? Eu não sei. Mas vai ser reprovado por software malicioso. Isso não é interessante. Como que você corrige esse problema? Eu faço do seguinte jeito. Eu utilizo o Bitly. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Site. Bitly. Você pode usar outro redirecionador. Eu uso o Bitly há anos. Desde 2019. O que o Bitly faz? Ele cria um encurtador. Ele cria um link pra você, ó. Você clicou. Criar link, ó. Criar new. Criar link. Você coloca aqui o link. Ele vai encurtar. Esse título aqui é só pra mim mesmo, tá? Pra eu identificar de que que se trata o link. Aqui você pode customizar, ó. É opcional. Você pode colocar assim. Live. Puri. Click. Bank. Pronto. Clique. Ó. Se não tiver opção, ele vai me avisar, tá? Só que você não precisa. Você pode deixar também sem nada, tá? Porque não interfere. E ele vai te dar um código aleatório. Vamos criar. Ó. Esse link meu complexo, grande. Ele cria esse link aqui, ó. Encurtado. E é esse link que a gente vai botar lá no modelo de acompanhamento. Vamos copiar esse link. Ele encurtou o nosso link de afiliado. Vamos lá no Google. E joga aqui. Só que aí é outra coisa. Essa aqui, eu te falei que esse modelo de acompanhamento pra marcar conversão, pra marcar o cookie como afiliado, é uma gambiarra, né? Isso aqui é gambiarra da gambiarra. É mais gambiarra ainda. Mas também funciona. Você tá vendo o que que acontece quando você tem que anunciar direto? Você tem que sempre dar um jeitinho. Por isso que eu sou a favor da estrutura. Mas que funciona? Funciona. Eu não posso dizer que não funciona. E eu fiz esse vídeo pra retratar isso. Na Hotmart, é só jogar o link do afiliado aqui. Nas outras plataformas, usa a Bitly. Então, esse que é o passo a passo. É esse o caminho que você tem que seguir. Vai funcionar. Agora, você tem que levar em consideração o seguinte. É isso que você quer pra sua vida? Por quê? Chega um momento que você tem que profissionalizar. Quanto tempo que você tá fazendo isso? Há quanto tempo que você vai ficar anunciando? Ah, eu quero só aprender. Eu quero testar. Eu quero entrar no mercado. Vai funcionar muito bem. Você vai pegar a experiência Google. No futuro, você cria sua estrutura. Agora, você querer viver informalmente. Querer viver fazendo essas adaptações e campeões. Eu não acho certo. Vou continuar com essa opinião até o fim. Mas que dá, dá pra vender sim. Dá pra vender muito. Teve alguém que comentou. Ah, eu conheço gente fazendo 10k por mês e mandando direto. Tá, mas eu conheço gente fazendo 100 mil por mês. Como afiliado usando a estrutura própria. Isso não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada. Mas 10 mil não é nada, pô. Quer dizer, 10 mil é um faturamento razoável. É legal fazer isso. Mas, tem certeza que com estrutura própria você consegue ir muito mais longe. Você tem um caminho a crescer muito maior. Então, a minha recomendação é essa. Se for fazer, faça do jeito certo. Mas, já faça também pensando no futuro profissionalizar. Tá bom? Bom, esse vídeo foi pra isso. Espero que você tenha extraído informações úteis desse vídeo. Se ficou com dúvidas e quiser esclarecimentos, deixa um comentário aqui embaixo. Me chama no Instagram também pra tirar dúvidas se quiser. Meu link tá aqui embaixo. E é isso aí, galera. Bora pra cima. Muito obrigado pela companhia. E até a próxima.